Carta 5 Sobre a virtude do filósofo Saudações de Sêneca Lucilio Eu o elogio e me encho de contentamento pelo fato de você ser persistente em seus estudos e que, colocando tudo de lado, você a cada dia se esforça para se tornar um homem melhor. Não me limito a exortá-lo a continuar, eu realmente imploro que você faça isso. Advirto, no entanto, para não agir de acordo com a moda daqueles que desejam ser notáveis em vez de melhorar, fazendo coisas que despertarão comentários sobre seu vestido ou estilo geral de vida. Deve ser evitado trajes repulsivos, cabelos desgrenhados, barba desleixada, desprezo aberto ao uso de talheres e quaisquer outras formas pervertidas de autoexibição. O mero conceito de filosofia, ainda que silenciosamente perseguido, é objeto de suficiente desprezo. E o que aconteceria se começássemos a nos afastar dos costumes de nossos semelhantes? Internamente devemos ser diferentes em todos os aspectos, mas nosso exterior deve estar em conformidade com a sociedade. Não se vista demasiadamente elegante, nem ainda demasiadamente desleixado. Não se precisa de peitoral de prata, incrustado e gravado em ouro maciço. Mas não devemos acreditar que a falta de prata e ouro seja prova da vida simples. Procuremos manter um padrão de vida mais elevado do que o da multidão, mas não um padrão contrário. Caso contrário, assustaremos e repeliremos as mesmas pessoas que estamos tentando melhorar. Temos que compreender que eles estão relutantes a nos imitarem em qualquer coisa, porque eles têm medo de que eles sejam compelidos a imitar-nos em tudo. A primeira coisa que a filosofia se compromete a dar é o companheirismo entre todos os homens. Em outras palavras, a simpatia e sociabilidade. Nós nos diferenciamos se nós somos diferentes dos outros homens. Devemos zelar para que os meios pelos quais desejamos atrair admiração não sejam absurdos e odiosos. Nosso lema, como você sabe, é viva de acordo com a natureza, mas é bastante contrário à natureza torturar o corpo, odiar a elegância espontânea, ser sujo de propósito, comer comida que não é somente simples, mas repugnante e desagradável. Assim como é um sinal de luxo procurar finas iguarias, é loucura evitar o que é habitual e pode ser comprado a preço razoável. Filosofia exige vida simples, mas não de penitência, e podemos perfeitamente ser simples e asseados ao mesmo tempo. Este é o meio de que eu sanciono. Nossa vida deve se guiar entre os caminhos de um sábio e os caminhos do mundo em geral. Todos os homens devem admirá-la, mas devem compreendê-la também. Bem, então, agiremos como os outros homens? Não haverá distinção entre nós e o mundo? Sim, muito grande. Que os homens descubram que somos diferentes do rebanho comum, se olharem de perto. Se eles nos visitam em casa, eles devem nos admirar, ao invés de nossas mobílias. É um grande homem quem usa pratos de barro como se fosse de prata. Mas é igualmente grande quem usa prataria como se de barro fosse. É o sinal de uma mente instável não poder tolerar riquezas. Mas desejo compartilhar com você o saldo positivo de hoje também. Encontro nos escritos de nosso écto que a limitação dos desejos ajuda também a curar medos. Deixe de ter esperança, diz ele, e deixará de temer. Mas como? Você vai responder. Coisas tão diferentes podem ir lado a lado. Desse modo, meu caro Lucilio, embora pareçam divergentes, contudo estão realmente unidas. Assim como a mesma cadeia prende o prisioneiro e o carcereiro que o guarda, assim é a esperança e o medo. Por mais dissimilares que sejam, caminho juntas, o medo segue a esperança. Não me surpreende que procedam dessa maneira. Cada conceito pertence a uma mente que está incerta, uma mente que está preocupada, aguardando com ansiedade o futuro. Mas a causa principal de ambos os males é que não nos adaptamos ao presente, mas enviamos nossos pensamentos a um futuro distante. E assim, a previdência, a mais bela benção da raça humana, torna-se pervertida. Bestas evitam os perigos que vêm, e quando escapam estão livres de preocupação. Mas nós, homens, nos atormentamos sobre o que há de vir, assim como sobre o que é passado. Muitas de nossas bênçãos trazem a nós desgraça, pois a memória recorda as torturas do medo, enquanto a antevisão as antecipa. O presente sozinho não faz nenhum homem infeliz. Mantenha-se forte, mantém-se bem.